Música Boa noite, muito boa noite pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Estevam Araújo, eu trago informações e notícias sobre a P-Network Rapaziada, olha só, estamos aqui de volta Demorei um pouquinho para aparecer, pessoal? Demorei sim, porque basicamente nós não temos tantas novidades assim a ser levadas em conta Mas hoje eu decidi aparecer aqui porque eu quero auxiliar essa linha a tomar dúvida que está sendo muito repetitiva na comunidade da P-Network Pessoal, olha só, você já deve ter se deparado com algumas pessoas que está aparecendo o KYC para fazer de novo Ou então, fazer um teste de vivacidade Estevam, afinal de contas, o que é isso, cara? O que está acontecendo? Eu vou perder as minhas PIs? Pois bem, pessoal, eu vou elucidar os pontos aqui com vocês, vou explicar para vocês o que afinal de contas isso significa Então, me acompanhe no vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe Beleza? Então, bora lá Olha só, inicialmente eu gostaria de solicitar para você, meu amigo, para você que ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar a P-Network Quer acompanhar todas as notícias, desenvolvimento da P-Network Então, se inscreva aqui no canal que você vai ser muito bem-vindo, beleza? E olha só, se você assistiu o vídeo todo e gostou do vídeo Deixa o seu like porque o seu like é muito importante para mim E observação, vou mostrar aqui no canal agora o grupo do Telegram Se você quer participar do grupo do Telegram, vou estar deixando aqui embaixo também o link para você participar Beleza? Então, vamos direto ao assunto, rapaziada Deixa até diminuir aqui a minha câmera Porque eu vou precisar mostrar para vocês o meu grupo do Telegram, rapaziada Olha só, eu estou aqui na página inicial da P-Network Vocês estão vendo ali o site oficial Mas eu quero mostrar para vocês outra coisa Vamos lá, é isso aqui, rapaziada, olha só Vocês estão vendo aí Esse aqui é o grupo do Telegram, tem bastante gente O pessoal muito se ajuda no grupo Também tem outros assuntos para também serem levados em conta ali Mas isso aí por hora a gente não vai comentar sobre Mas recentemente, pessoal, olha só aqui Fui olhar hoje de manhã, você tinha voltado as minhas validações Depois do teste de vivacidade Pessoal, está rolando Está rolando Na comunidade da P-Network Na verdade, no aplicativo da P-Network Um teste de vivacidade O que é esse teste de vivacidade? Você apenas vai olhar para a câmera Vai sorrir, vai olhar para um lado Vai olhar para o outro, vai olhar para cima Então, é para identificar se você é um robô ou não Estevam, mas cara, para que isso? A gente já não fez o KYC? Pois bem, pessoal Alguns meses atrás eu tinha avisado que tinha muita gente tentando burlar o KYC Inclusive, isso é de conhecimento da maioria de vocês, cara Vocês sabem que tem pessoas que colocam lá um boneco Ou colocam um papel com a cara de outra pessoa impressa Então, pessoal O bandido não dorme Então, basicamente, muita gente esteve tentando burlar o sistema do KYC O sistema do KYC, obviamente, deve ter banido milhares de contas Mas a confirmação disso vai vir através do teste de vivacidade A pessoa vai fazer o teste de vivacidade E, basicamente, vai comprovar se ela é um robô ou não Deixa eu dar uma olhada aqui E ver se eu consegui algumas prints para mostrar para vocês Eu acho que eu não consegui Mas algumas pessoas, depois do teste de vivacidade O KYC não ficou verdinho de aprovado Ficou laranja Laranja significa, vocês sabem, que é como de análise Deixa eu ver aqui Se eu acho aqui Em alguma parte aqui Eu acho Eu não sei se eu salvei, tá, rapaziada? Eu não lembro se eu salvei Mas muita gente tinha colocado Nossa, eu tenho muito ebook aqui, cara Meu Deus Deixa eu só ver aqui se eu encontro aqui Para mostrar para vocês Porque é muita mensagem, pessoal Eu não dou conta No grupo é muita coisa que eles postam Que eles enviam, entendeu? Então, olha só Bom, basicamente, pessoal O que eu quero dizer para vocês O teste de vivacidade Algumas pessoas têm feito esse teste de vivacidade E tem ficado laranjinha E algumas pessoas que, inclusive, são validadores Validadores Estevam, poxa, validei duas mil pessoas, cara Me mandaram teste de vivacidade aqui Só que o meu KYC não voltou verdinho Ficou no laranja Então, pessoal Isso aí, basicamente, se dá pelo seguinte fato Você está em análise Ou seja, o seu teste de vivacidade está em análise Então, o que é aconselhável fazer? Aguardar Somente aguardar Ah, Estevam, mas tem mais de dez dias, cara Tem mais de dez dias Que eu fiz o teste de vivacidade E ainda não voltou, cara O meu KYC não ficou verdinho O que eu devo fazer? Cara, olha só Tem pessoas que estão fazendo o seguinte Estão mudando a senha do aplicativo E estão atualizando o endereço de e-mail Lá no perfil Você vai no perfil Você vai lá no seu perfil Que vai ter lá O seu password, a sua senha Que você tem que mandar um SMS para o exterior Como se você fosse validar Mas você vai mandar um SMS para o exterior Só para você receber a troca de senha O linkzinho para você trocar de senha E, basicamente, você também atualizar o seu e-mail Algumas pessoas estão fazendo isso E está dando certo Não estou dizendo que esse é o procedimento correto Não estou dizendo que esse é o procedimento correto Estou dizendo que algumas pessoas estão fazendo E está dando certo Eu achei aqui Pessoal, deixa eu só minimizar aqui Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês Vocês estão vendo a telinha aí? Deixa eu ver se vocês estão vendo Acho que vocês não estão vendo, né? Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou baixar essa imagem E vou mostrar para vocês Como que vai aparecer aí para vocês, né? Uhum Deixa eu só ver aqui Rapaz, é complicado, hein? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui agora Acho que aqui é isso aí Está vendo aí, pessoal? Para você fazer o teste de vivacidade Vai aparecer isso aí, ó Se você não puder fazer naquele momento Obviamente, você vai pausar E vai encaminhar em outro momento Entendeu? Basicamente, é isso que vocês têm que fazer E o procedimento É claro, eu já fiz o teste de vivacidade Provavelmente vai aparecer para a maioria das pessoas Não sei se vai aparecer para todos Tá? Mas provavelmente vai aparecer para a maioria das pessoas Esse teste de vivacidade para ser feito É nada mais, nada menos que você olhar para a câmera Mudar a posição do rosto várias vezes Sorrir, né? E abaixar a cabeça Ou levantar a cabeça, etc Beleza? Vai aparecer isso aí para vocês É só fazer e aguardar Se por algum acaso Demorar muito, pessoal Demorar muito O resultado desse teste de vivacidade Que é a barrinha ficar verde Você pode estar tentando atualizar o seu e-mail Lá no perfil, como eu falei Ou tentar trocar a senha Se você trocar a senha, talvez o sistema meio que destrave Porque vocês sabem que o sistema da Pnetwork não é lá grandes coisas Não é tipo assim Nossa, cara Que sistema exemplo Vocês sabem que o sistema da Pnetwork não é assim Então, basicamente, é essa forma que as pessoas estão encontrando Para poder destravar o sistema Tá bem? Pessoal, em relação ao KYC Nós estamos chegando aí em setembro Vocês sabem que o KYC Ele tem três meses para você fazer Então o relógio está contando Se o convite não chegou para você ainda Fica tranquilo O seu relógio lá está pausado Então, basicamente Você pode ficar tranquilo Você que ainda não recebeu Agora, se você recebeu o KYC Você tem até setembro agora para fazer, meu amigo Porque os outros próximos três meses Você tem que migrar as suas moedas Então, Estevam Com base nessa informação que você passou Tem a possibilidade Da Pnetwork Abrir a rede esse ano mesmo? Pessoal, tem sim Tem sim Igual que eu falei para vocês Eu acredito que talvez Nós possamos ter uma abertura de rede No dia de ação de graças Dia 28 de novembro Mas pode ser também, pessoal Pode ser também Que, basicamente Seja em dezembro E eu queria ressaltar aqui para vocês Algo muito importante Eu vou mostrar para vocês Aqui no Twitter oficial Da Core Team Quero mostrar isso aqui para vocês Por quê? Por que eu entrei aqui? Porque, olha só Eu vi em um podcast Um podcast até bem famoso As pessoas perguntando Até o 3.8 Sobre a Pnetwork Ele ainda não conhecia ela E os caras falaram assim Pô, ela está listada Pessoal, olha só A Pnetwork não está listada Não estou falando que os caras Estão contando mentira Nada disso Talvez a informação Chegou para eles De forma errada A Pnetwork não está listada A Pnetwork não está listada Então, eu decidi entrar aqui No perfil oficial Da Pnetwork E mostrar para vocês O post oficial Inclusive, vai estar lá Nos anúncios Lá no site oficial Nós vamos entrar aqui agora Inclusive Vocês estão vendo aqui Pnetwork não está listada Em nenhuma exchange Aquilo que vocês viram Como eu falei Como eu repito sempre É uma IOU IOU Nada mais Nada menos É do que como se fosse Uma aposta Você está apostando Se por algum acaso O preço não chegar Aquele preço Você se É isso aí mesmo É basicamente isso Olha só A Pnetwork está ciente Dos relatos Que diversos exchanges Terceiros não autorizados E possíveis terceiros desconhecidos Estão tentando listar P ou tokens Que pretendem ser P Ou algum suposto Derivado de P Sem consentimento Autoridade de envolvimento Da Pnetwork É importante reiterar Que a P Está atualmente Em rede fechada E não foi aprovada Pela Pnetwork Para listagem Em nenhuma bolsa Ou negociação E a Pnetwork Não estava envolvida Com nenhuma Dessas supostas Postagens Ou listagens Então Eu trouxe isso aqui É um anúncio oficial Da Pnetwork É informação oficial Para a gente Encerrar de vez Essa conversa Ah que a Pnetwork Está listada Está valendo 37 dólares Pessoal Não está Cara A Pnetwork Não tem valor nenhum O que você pode É você determinar Um preço E determinar Uma quantidade de P Para poder trocar Em serviço Mais nada Ah Esteban Mas e essa galera Que está comprando O Pnetwork Por centavos Meu amigo É conta e risco De quem está negociando Basicamente Eu sempre passei Para vocês Que trocar A moeda P Por moeda fiduciária Ela é Não é permitida Entendeu Ela não é permitida E se você for denunciado Por algum acaso Por causa disso Meu amigo Se a Corit Enrastrar sua carteira Ela vai congelar Suas PIs E vai te banir Ou vai te dar Alguma advertência Alguma coisa do tipo Alguma coisa vai acontecer Como muita gente Já aconteceu Se não me engano Eu recebi Uma informação Que um chinês Que comprava milhares De PIs Aplicava golpes Conseguiram rastrear A carteira dele A carteira dele Foi bloqueada E todas as milhões De PIs Pessoal Ele tem milhões De PIs Vão ser queimadas Isso é bom Isso é bom Porque o fornecimento Vai lá para a vala Mas em relação Ao procedimento É isso A Pnetwork Não está listada Não é permitida Troca da Token Por moeda fiduciária Ainda Porque ela não está Em nenhuma bolsa Não está aberta A negociação Nada disso Porque a Pnetwork Ela não quer a fama De que é um scam O processo da Pnetwork É demoradíssimo É demoradíssimo É lento Os caras Eu vou ser sincero Para vocês Os caras São tudo aquilo Que a gente achava Que eram Pô Camarada Estudou não Fez parte de projetos Com Vitalik Butkin Com o fundador Da Cardano Os caras Os caras São de Stanford Então Eles não são Essa pica grossa Toda Que nós achávamos Que eles eram Porque se fossem Talvez o processo Teria sido Muito mais rápido Beleza pessoal Olha só Gostaria de agradecer A todos vocês Que estiveram aqui comigo Estamos de volta Trazendo mais informações Para a Pi E assim Assim que for Aparecendo Mais informações Da Pi Eu vou voltando aqui E prestando para vocês Então não se esqueçam De se inscrever Ative o sininho Para vocês não perderem Nenhum detalhe E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça Do like pessoal Porque o like de vocês É o que me incentiva A continuar acompanhando A Pnetwork Então nós voltamos Talvez aí na próxima semana Com mais novidades Um forte abraço Valeu Até a próxima Fui